Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde galera Galera não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo Bom galera, voltando no caso do Lucilene, que eu sempre não vou esquecer esse caso E será que o Vanderlei vai confessar? O GPS marcou que ele estive na olaria 3 vezes Aí apareceu o corpo da Morgana, Morgana da Silva E que apontou ele 3 vezes no GPS, que nem fala a reportagem do Cidade Alerta Muitas pessoas não gostam do que eu fico falando no caso da Lucilene, os familiares do Vanderlei não gostam Mas eu sempre vou trazer, vou trazer aqui sempre as notícias, sempre vou comentar, dar meus comentários E falar o que está dentro da reportagem do Cidade Alerta, tá certo? Não invento nada, não estou inventando nada E se passando o que estava no Cidade Alerta Que nem ele passou ali na estrada, o GPS marcou que ele passou ali na avenida Que ele teve na olaria, o GPS marcou ele na olaria O cachorro quando foi cheirar ele ficou com medo O cachorro chegou perto dele para cheirar Ele ficou com medo O cachorro cheirou no local onde a Lucilene foi deixada Aí ele perdeu o olfato, o cachorro perdeu o olfato Aí ele foi para o lado do Vanderlei, cheirou o Vanderlei e o Vanderlei ficou com medo É galera O Vanderlei ficou com medo e aí o Vanderlei ficou assustado Foi mexido no quintal da Lucilene Não foi encontrado nada, foi cavado, não foi achado nada O jardim foi mudado E foi cavado Não teve nada lá Suspeito no hotel, não teve nada lá E que aí o Vanderlei negou que tinha relacionamento com o Lucilene Que era só sociedade, né? Em que ele fala, vazaram os áudios dele Falando, tô cegando meu bebê, tô cegando Que ele fala no WhatsApp Que foi divulgado pelo Cidade Alerta Não tô inventando nada Tô só falando a verdade que tá na reportagem Tá certo? Goste ou que não goste Que fale, Vanderlei Eu sempre vou estar aqui falando Do caso Lucilene E o que tá dentro da reportagem, né? Ele foi preso ainda Chegou a ser preso A decreta da prisão Foi filmado ele dentro do camburão Algemado O pessoal lá gritando com ele na delegacia Chamando ele de assassino Os pessoal falando Tem no vídeo Se vocês procurarem no Cidade Alerta Tem um vídeo Que o Cidade Alerta divulgou O Luiz Bate divulgou E o pessoal chamando ele de assassino Na delegacia Gritando a família desesperada, né? E que aí não tem como negar, galera Não tem como negar Porque tá nos vídeos E os familiares ficam incomodados Por que eu falo E eu sempre vou estar falando, tá certo? Galera, comenta abaixo Tá certo? Se o Vanderlei tem culpa ou não Também não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu like E apertar o sininho das notificações Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau